Olá pessoas do Mundo e Herradores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um episódio do Press Start for a Challenge. Desta vez eu vou estar aqui a responder ao desafio do Genónimo, ou Mixed Gamer, que é jogar contra olhos vendados. Bora lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi este vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem deixem o seu like, comentem e subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo pessoal, até a próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho